Eu vou seguir Para o mundo me ouvir e acompanhar Toda a minha escalada e ajudar A mostrar como é o meu grito de amor e de fé Eu vou pedir Que as estrelas não parem de brilhar E as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais se esqueçam de agradecer Por isso eu digo Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado Senhor que eu posso ver Que seria de mim Sem a fé que eu tenho em você Por mais que eu sofra Obrigado Senhor mesmo que eu chore Obrigado Senhor por eu saber Que tudo isso me mostra o caminho que leva a você Mais uma vez Obrigado Senhor por outro dia Obrigado Senhor que o sol nasceu Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor pelas estrelas Obrigado Senhor pelo sorriso Obrigado Senhor Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Mais uma vez Obrigado Senhor Por um novo dia Obrigado Senhor Pela esperança Obrigado Senhor Pela esperança Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor Pelo sorriso Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pelo perdão Pelo perdão Obrigado Senhor Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Mais uma vez Mais uma vez Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pela natureza Obrigado Senhor Por tudo isso Obrigado Senhor